Olá pessoal, vamos dar início a mais um webcast gravado pela CBDS. Nesse webcast aqui vamos falar um pouquinho sobre Scrum. Muita gente pedia para a gente sair um pouco do código em si, de APIs, da parte mais de tecnologia, e abordar um pouco mais sobre agilidade de software, sobre a parte mais ligada ao Scrum propriamente dito. Então vamos tentar fazer um webcast um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente, tentando ser um pouco mais interativo aqui e nessa interação mostrando para vocês os principais pontos que a gente tem do Scrum. Acredito que o Scrum todo mundo tenha uma ideia básica do seu propósito, do que seria, quer dizer, imaginando lá um framework para você construir e entregar software com um pouco mais de agilidade e demonstrar para o seu cliente uma maturidade também maior em cada uma dessas entregas. Vamos começar a nossa visão de Scrum. de um cara bastante comum aí que a gente tem, desenhando aqui para vocês, que é, imaginando aí uma, fazendo um monte aqui de, imagine aí, uma lista, certo? Esse cara aqui quem que seria? Onde tudo começa? Product Backlog, certo? Beleza, o que é o Product Backlog? A gente costuma fazer uma analogia com o Product Backlog como sendo alguma coisa parecida com uma lista de desejos, beleza? Então assim, tudo que você deseja para a sua aplicação, todas as funcionalidades que você gostaria que fosse implementado em um determinado momento, você coloca, você pontua dentro do Product Backlog, quem que é o cara responsável por essa informação, por gerir essa informação? Vamos desenhar aqui também de uma forma bem bonita aqui, vamos fazer assim, este carinha aqui, beleza? Quem que seria? Product Owner, dono do produto, beleza? Normalmente quem que esse Product Owner ele é? Ele pode ser um cara vindo do marketing, ele pode ser um cara especialista de negócio, ele pode ser um analista funcional, de repente um pouco mais sênior, mas vulgarmente assim a gente costuma fazer uma analogia desse cara com um especialista do produto. Então é aquele cara que tem uma visão e a responsabilidade, o mais importante que isso, de nortear para onde a sua aplicação vai ser evoluída. Então ele é o responsável por gerir esse Product Backlog, e aí quando eu falo em gerir, o que eu estou querendo dizer? algumas responsabilidades aí que ele tem que ter. Gerir esse Product Backlog quer dizer priorizar, detalhar cada item desse Product Backlog, imagina cada item como sendo uma funcionalidade, estimar, também é uma tarefa que ele pode fazer também. Então assim, ele é o responsável exatamente por garantir que os primeiros itens aqui do nosso Backlog, quer dizer, os itens mais, vamos dizer assim, os primeiros da lista, são aqueles que entregam maior valor ou para os clientes ou para um departamento, seja lá interno ou externo, para os acionistas, para a empresa, ou seja, este cara aqui, o número 1, ele acaba sendo o item de maior valor do nosso Product Backlog. Legal? Então assim, num primeiro momento, essa é a visão que a gente tem aí do Product Backlog. Feito isso, o que acontece? Temos aqui uma das primeiras atividades aí dentro da nossa, do Scrum, né, quer dizer, dentro do Framework, que é, aqui vamos colocar, a reunião de planejamento da Sprint. Beleza? Então assim, o que que se faz nessa reunião de planejamento da Sprint? Quem são os envolvidos que vão estar trabalhando nessa primeira reunião? Primeiro que a reunião normalmente tem, pensando numa Sprint de um mês, ela tem em média 4 horas aí, para Sprints menores, você tem menos tempo aí no caso dessa reunião, então Sprint de 15 dias, via de regra, você vai ter 2 horas aí de reunião de planejamento. E aí o que que acontece? O Product Owner, ele vai mostrar para a equipe o Backlog do produto, e aí juntamente com, aqui vamos fazer a figurinha de mais 2 caras, que fazem parte aí deste cenário. Primeiro, uso a equipe de desenvolvimento, né, a equipe de desenvolvimento, e aqui o Scrum Master. Na verdade, a reunião é entre esses 3 perfis, né, aqui a equipe de desenvolvimento você pode ter mais de uma pessoa, normal que tenha 3, 4, 5 pessoas, mais que isso também no caso do Scrum, já fica um pouco difícil para você administrar essa equipe, então assim, o número mágico do Scrum em relação a time de desenvolvimento, a gente costuma falar que é de 3 a 9 pessoas, porque mais que isso você começa a ter dificuldade de comunicação, certo? Não é por nada, assim, o Scrum ele se baseia muito em conversa, muito em comunicação, muito em transparência, então quanto mais pessoas você tem na sua equipe, pensando em 75, 80 pessoas, para você propagar uma informação é um pouco mais complicado, para você fazer uma comunicação eficiente é um pouco mais complicado, por isso que o número mágico acaba sendo de 3 a 9. Menos que 3, acaba não sendo também muito interessante, por quê? Porque senão o seu poder de fogo para construir alguma coisa, ele acaba ficando pequeno, imagina que o resultado desse planejamento da Sprint, né, é exatamente a equipe de desenvolvimento visualizar o Product Backlog, o Product Owner pontuar os itens que realmente são mais interessantes para ser construídos, e de tudo isso daqui, o que nós temos, acaba sendo a figura da Sprint, certo? Então aqui a nossa Sprint. Quanto tempo aí leva mais ou menos uma Sprint para ser implementada? Via de regra de 2 a 4 semanas, certo? Não mais do que isso, porque um dos pontos que o Scrum acaba se apoiando muito é em relação a feedbacks rápidos, quer dizer, a gente conseguir entregar algo rápido para o cliente e de forma assertiva. Então assim, Sprints com mais de 4 semanas, acaba sendo um tempo muito longo aí que a gente tem. Então assim, de 2 a 4 semanas a gente entende que é um tamanho aí de Sprint legal. Aí o que eu tinha comentado em relação ao time de desenvolvimento, é que se você tem uma equipe de 2 pessoas, 2 pessoas trabalhando em 2, 3 semanas, acaba tendo, assim, o volume do que eles podem fazer acaba não sendo muito grande, acaba não agregando muito em relação ao próprio ciclo de desenvolvimento do produto. Então assim, aí o que temos aqui? A equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento acaba sendo, dentro aqui da Sprint, a maior responsável por exatamente gerar os artefatos, codificar, testar, implementar realmente aí a solução. Durante aqui a nossa Sprint, qual é o papel do Scrum Master, principalmente? É que às vezes o pessoal confunde bastante a ideia do Scrum Master, confunde ele como sendo um arquiteto, confunde ele como sendo um líder técnico, um gerente de projeto, às vezes, e na verdade ele não é nada disso. O Scrum Master, ele basicamente, ele é um facilitador. Esse é o grande lance. Então assim, o Scrum Master, o papel dele é garantir que a equipe, nessas 3, 4 semanas aqui que ela vai trabalhar, ela consiga produzir o máximo possível e da forma melhor possível. Então o Scrum Master, ele fica vendo melhorias que podem ser feitas na equipe. Por exemplo, olha, tem uma... A equipe está demorando demais para testar a aplicação. Então ele vai lá, pesquisa no mercado uma ferramenta, um framework que possa fazer isso de forma melhor, automatizada, mais rápida. Aí ele vai lá, implanta e passa para a equipe. De repente a equipe está tendo uma certa dificuldade em conversar com o Product Owner. Ele é uma pessoa que não é muito acessível, está difícil para realmente fazer encontros e tirar dúvidas. Ele pode ir lá e facilitar essas reuniões. Então assim, a visão que a gente tem que ter do Scrum Master, a princípio é um facilitador. Para que o Scrum seja efetivamente utilizado como deve ser no ciclo de vida da Sprint e como sendo um meio, uma forma de comunicar Product Owner, equipe de desenvolvimento e eliminar as barreiras que a gente tem dentro da nossa Sprint. Uma vez que a gente tem a Sprint finalizada, tem uma outra atividade, um outro momento que acontece, que acaba sendo bem interessante, que é dois, na verdade. Então aqui vamos falar que a gente tem primeiro a Sprint Review, revisão da Sprint, e aqui a gente tem a retrospectiva da Sprint. Também são duas reuniões um pouco mais formais que a gente tem dentro do Scrum. E qual é o propósito? Principalmente nessa Sprint Review aqui, o que vai acontecer? A equipe de desenvolvimento vai mostrar tudo aquilo que foi desenvolvido daquela Sprint. Então assim, ela vai fazer uma breve demonstração para o Product Owner, para o Scrum Master e para outros stakeholders que podem aqui também estar presentes nessa reunião, certo? E aí nessa reunião é onde o Product Owner vai tomar a decisão de aprovar ou não os itens que foram desenvolvidos. Pode acontecer da equipe de desenvolvimento codificar, testar, beleza, terminou. E aí quando ela vai mostrar para o Product Owner, ele não fica satisfeito com aquele produto. E ele pode reprovar, e aí aquele item vai voltar para o nosso backlog. Então assim, normal. Via de regra ele vai lá e aprova os itens que vão estar elegíveis, vamos dizer assim, para entrar numa próxima versão do produto. Então assim, a Sprint Review, ela é muito mais voltada para os itens do backlog aqui da Sprint. Quer dizer, aquilo que realmente foi definido que ia se fazer também. Isso daqui a gente costuma chamar aqui do backlog da Sprint. Também não confundir aqui os backlogs. Esse cara aqui primeiro é o nosso backlog do produto em si. E esse daqui é o backlog da nossa Sprint. Quer dizer, é a nossa listinha aqui de meia dúzia de coisas que a gente vai realizar dentro de uma determinada Sprint. Então a Sprint Review, ela serve principalmente para isso. Para a gente fazer aí como se fosse uma atividade e uma reunião, para a gente fazer realmente a entrega para o nosso Product Owner. A retrospectiva da Sprint, ela acaba sendo um foco um pouco diferente. O foco dela aqui acaba sendo muito mais para dentro do próprio processo em si, para dentro do próprio Scrum. Então assim, principalmente a equipe, junto com o Scrum Master, eles vão ver dentro dessa Sprint aqui, quais foram as lições aprendidas que a gente teve. O que a gente precisa melhorar em relação ao Scrum, para a gente conseguir trabalhar de uma forma melhor, mais assertiva, mais rápida. Então assim, é muito mais aqui uma visão para dentro do processo. E esse cara aqui é muito mais uma visão daquilo que vai ser entregue do processo que foi realizado, por exemplo, no último mês. Então são duas visões que a gente tem. Uma outra reunião e atividade que a gente tem no Scrum, que a gente não pode esquecer nunca, que são as nossas reuniões diárias aqui. Então assim, reuniões diárias. Isso daqui a maioria hoje em dia das equipes de desenvolvimento já se acostumaram a fazer, já fazem de uma certa forma. Já fazem isso de uma certa forma. Então assim, reuniões diárias para quê? Para a gente conseguir responder basicamente a perguntas do que eu tinha para fazer ontem e o que eu fiz, do que eu tenho para fazer hoje e do que realmente está me impedindo de progredir. Então são três pontos aí que cada participante da equipe de desenvolvimento precisa responder. E aí que é tanto a reunião diária, quanto a Sprint Review, o planejamento da Sprint, mas a reunião diária tem esse foco bastante grande, é a ideia da gente ter uma visão de você conseguir diariamente inspecionar e adaptar. inspecionar e adaptações que você pode ir fazendo aí no seu processo, no dia a dia aí do seu projeto. Então assim, inspecionar o que foi feito, verificar aquilo que realmente era para ser feito e comparar e adaptar. Então assim, de repente você pode ter alguma situação dentro aí da sua Sprint que você necessite mudar, por exemplo, dentro do seu backlog, aqui você tinha uma determinada prioridade, você vai mudar essa prioridade porque um desses itens o Product Owner ficou de responder e tirar uma dúvida e ainda não tirou, você não vai ficar parado, você vai dar andamento em algum outro item do backlog da sua Sprint. Então assim, processo extremamente dinâmico aí e rápido. Alguns pontos aqui, quer dizer, isso aqui pessoal, a visão é um rascunho bem por cima, do que? Dos participantes que a gente tem do Scrum, Product Owner, Equipe e Desenvolvimento Scrum Master e dos principais elementos aí que a gente tem, planejamento da Sprint, reuniões diárias, Sprint Review e a retrospectiva da Sprint. A figura da Sprint em si e do Product Backlog que também acaba sendo aí importante. Vamos, deixa eu pegar esse cara todo aqui, deixa eu fazer o seguinte, vamos ver se dá para, opa, não. Vamos colocar mais algumas informações aqui que são importantes para vocês entenderem alguns pontos a mais em relação ao Scrum. principalmente em relação ao processo como um todo. Primeira coisa, algumas pessoas perguntam para a gente nos treinamentos de Scrum, coisas do tipo, o meu Scrum Master, ele pode ser um membro da equipe de desenvolvimento ou não? Teoricamente não. Poderia até ser, não tem problema, mas o problema maior é em relação ao tempo mesmo que a gente tem disponível para trabalhar. Então assim, o Scrum Master, ele tem um volume de trabalho bastante grande. Aqui a gente coloca ele como sendo um facilitador, o papel de facilitador, mas ele tem bastante trabalho pela frente. E a equipe de desenvolvimento também, assim, a gente pensa numa equipe de desenvolvimento altamente produtiva. Então não dá para a gente ficar imaginando de ter um cara part-time aí na nossa equipe, certo? Outro ponto também que o pessoal pergunta bastante para a gente, em relação a esse cara aqui, né? Ao backlog do produto. Como que eu sei que é o momento, por exemplo, que esse cara aqui, como eu vou conseguindo ter essa visualização dos itens que vão, de uma certa forma, emergindo para cima do meu backlog, que vão tendo mais importância, que vão sendo mais prioritários? A gente costuma fazer uma analogia. Imagina que você tem aqui um iceberg, certo? Beleza, imaginem que isso é um iceberg. E aqui a gente tem pequenos itens aí do nosso backlog. Imagina num iceberg que quanto maior é o nosso item, mais pesado ele fica, mais submerso ele fica. E quanto menor é o nosso pedacinho ali do item, mais ele vai emergir. É a mesma coisa em relação ao Scrum. Então, assim, a ideia que a gente tem aqui no nosso Product Backlog, nesses itens primários aqui, nos mais importantes, itens pequenos, funcionalidades pequenas e não grandes funcionalidades. Normalmente, essas grandes funcionalidades, o que vão acontecer com elas? Elas vão ser divididas, vão ser quebradas em pequenos pedacinhos, em pequenas outras funcionalidades, e aí vão emergindo. E aí você vai tendo essas pequenas funcionalidades, uma visão melhor para você detalhar o que você tem que fazer e estimar. E aí, com isso, eles vão ganhando em prioridade. Então, assim, em relação ao Product Backlog, o que não é comum? Você ter itens aqui no começo do Product Backlog muito amplos, muito grandes, muito extensos. Itens que, por exemplo, você fala, putz, para eu fazer isso daqui, eu vou demorar três semanas. Você fala, não, mas não dá, porque a Sprint tem quatro semanas. Eu não vou gastar três semanas nesse cara. Agora, o teste acaba sendo mais complicado. Quando a gente tem pequenas porções, é muito mais fácil para a gente conseguir testar. Então, assim, inúmeras possibilidades e vantagens a gente tem em relação a itens do Product Backlog de serem menores, de serem pequenos. E um outro ponto também, em cima do nosso Backlog, que acaba sendo muito importante, é a priorização, certo? Porque o que pode acontecer? Tanto a priorização no Product Backlog, quanto na Sprint também, viu, pessoal? Porque a Sprint, imagina que você tem lá oito elementos, oito funcionalidades para implementar dentro da sua Sprint, beleza? Beleza. Nessas quatro semanas aqui, você não conseguiu implementar as oito. Você conseguiu implementar as cinco. O Product Owner vai ficar chateado? Ele vai ficar chateado. Ele gostaria que tivesse sido implementado tudo. Mas as três que você deixou de implementar, são as três com a prioridade mais baixa. Teoricamente, são aquelas que têm o menor impacto para o cliente, para os acionistas, para a empresa, em modo geral. Então, assim, sempre trabalhar de uma forma priorizada. Porque se a gente está priorizando aquilo que é o mais importante, a gente está garantindo que alguma coisa que a gente, por destino, não faça, por algum problema que tenha na Sprint, não faça, é o que era menos importante, beleza? Então, esse também acaba sendo um ponto importante que a gente tem em relação ao Product Backlog. Mais alguns pontos aí também que são importantes, que o pessoal costuma perguntar bastante aí para a gente. em relação à hora extra. Estou colocando uns pontos aí que apareceram recentemente nos nossos últimos treinamentos. Como que fica a questão da hora extra em relação ao Scrum? A gente tem aquela visão de equipe ágil que trabalha muito, vira noite. Isso é normal? Isso é legal para uma equipe aí do Scrum? Em parte, certo? Então, assim, vamos tomar cuidado com hora extra, porque imagina a seguinte situação. Se você tem ali alguma parede de data para cumprir, por exemplo, uma feira, uma... Deixa eu apagar aqui. Sei lá, uma demonstração que você precisa fazer. Então, assim, aí tudo bem. Aí a gente banca o risco e trabalha com hora extra dentro do Scrum. Mas, mas, toma cuidado, porque assim, a gente tem alguns indicadores aí que são importantes para mostrar também para vocês aí um gráfico. Imagina que aqui a gente tem produtividade de uma pessoa que faz em hora extra. Ela tem um pico, ela cai, ela tem um pico, ela cai, ela tem um pico, ela cai, ela tem um pico. Se você pegar uma pessoa que não faz hora extra, ela tem uma média. O que esse gráfico aqui nos diz? Fazer hora extra, você tem um pico de produtividade. É legal. Mas, na semana seguinte, você está tão destruído que a sua produtividade acaba sendo tão baixa que se você somar essas duas semanas, se você tivesse trabalhado oito horas, você teria produzido mais. Então, isso tem que tomar um certo cuidado. E isso a gente sabe que é normal. Quem já virou projeto aí, virou noite para entregar alguma coisa, o cara vira dois, três, quatro dias. No quinto dia, o cara não aguenta mais. Ele vai falar, putz, semana que vem me deixa mais tranquilo, porque eu dei um gás semana passada, eu preciso de um descanso, que senão eu não aguento. Então, assim, cuidado com hora extra. É o famoso aprecie com moderação. Tem situações que hora extra faz sentido? Tem, muitas. Mas isso não pode virar a rotina do seu projeto. Não pode virar a rotina da equipe de desenvolvimento. Que, para ela entregar a sprint, para ela entregar todos os itens do backlog da sprint, ela precisa virar noite direto. Não é assim que funciona. Então, ou a gente está estimando errado, ou a gente está colocando itens a mais dentro do nosso backlog da sprint, que está acabando aí, onerando demais a equipe de desenvolvimento. Legal, pessoal? Então, assim, toma cuidado com isso. Lembra que também aí acaba sendo um ponto importante. Outro ponto que também a galera pergunta direto para a gente. Na minha sprint, tenho aqui o meu Product Backlog, beleza? Na minha sprint, posso fazer uma sprint inteirinha de duas a três semanas fazendo especificação? Aí depois eu vou fazer uma outra sprint de duas a três semanas fazendo a codificação e depois uma sprint de duas semanas fazendo o teste. Não, não pode. A ideia da sprint é que no final dessas duas a quatro semanas, você tenha alguma coisa entregável, certo? E entregável quer dizer o quê? Pronto para colocar em produção. É entregável, quer dizer que é um pedaço, é uma unidade de software que pode ser executada. Se a gente ficar três, quatro semanas fazendo especificação, o que você está entregando? Nada. Certo? Se você está fazendo duas, três semanas de protótipo de tela, o que você está entregando para o cliente final? Nada. Então, assim, voltamos no modelo Waterfall, no modelo RUP e modelo em cadeia. Não é isso que o Scrum prega. Então, dentro dessas duas a quatro semanas que a gente tem, a nossa tarefa é exatamente a gente conseguir entregar alguma coisa. E aí também vem uma outra definição, vou fazer um puxadinho para cá, que é extremamente importante no caso do Scrum e tem que ser compartilhado pela equipe de desenvolvimento, que é a definição do que é pronto. Certo? Porque, assim, pronto para mim pode ser quando eu terminei de codificar. Pronto pode ser testado. Pronto para uma empresa que utiliza alguma norma ISO 9000, quer dizer que tem que estar documentado seguindo determinadas regras. Então, assim, a definição de pronto, ela é particular para cada equipe de desenvolvimento, ela faz sentido para cada empresa. O que é importante? Todo mundo da equipe de desenvolvimento tem que compartilhar a mesma noção do que é pronto, para todo mundo falar exatamente a mesma língua. Então, assim, algumas dicas em relação ao Scrum. Vamos voltar a falar mais dele, hoje realmente era só uma visão geral do que a gente tem. Então, assim, Product Owner, equipe de desenvolvimento, Scrum Master, Product Backlog, Planejamento da Sprint, Backlog da Sprint, a Sprint em si, Reuniões Diárias, Sprint Review e Retrospectiva da Sprint. Depois vamos fazer outros webcasts aí, vocês acompanhem pelo Twitter, pelo Facebook a gente. A gente vai pegar cada uma desses pedaços aqui e vamos descer um pouquinho mais no detalhe. Tem bastante coisa para a gente falar e bastante dicas aí também para a gente dar. Legal? Então essa é a nossa primeira visão aí que a gente tem em relação ao nosso Scrum. Beleza, pessoal? Por hoje vamos ficando por aqui e aguardem novidades aí. Valeu, abraço. Tchau, tchau.